E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V Online mano, a gente vai fazer um teste aqui no online, já era pra ter feito, eu fiz com o trem mas vocês estão ligados que nesse último DLC aí foi adicionado o complexo e junto com o complexo tem o canhão orbital mano, que é uma parada absurda e você tem que investir aí meio milhão pra usá-lo, então é uma parada que você tem que tá com muita raiva de alguém pra tá usando na sessão e tem que ter muita grana também. O Gabriel tá aqui pra me ajudar, e aí Gabriel? Fala de nada, fala galera, beleza? Bom, seguinte galera, se você joga aí um GTA Online no PC, gostaria muito de ter o complexo, gostaria muito de trolar a galera, gastando dinheiro sem ter preocupação aqui na descrição tem a ShakeMods, o pessoal lá resolve o seu problema financeiro, tem pacote de 750 mil a até 20 bilhões e você pode parcelar no cartão e você pode pagar no boleto. Gabriel, você já comprou lá na ShakeMods? Já cara. Como é que é? Como é que é o atendimento? Rapidão, sinistro agora a minha conta tá bilionária cara. É isso aí galera, então vai lá que os caras me dão suporte aqui também. Seguinte, quando foi lançado esse traje balístico, eu fiz vários testes, pulando de um prédio, entrando na água, fiz muitos testes, batendo com uma hélice de helicóptero nele, entrando na frente do trem, mas eu fiquei de fazer aqui com o canhão orbital. Então o Gabriel ele vai lá no, vai lá no, como é que chama o lugar lá o Gabriel? O aeroporto do Trevor, ele vai pedir a roupa e eu vou atingir ele com o canhão pra ver se a roupa tanca. Será que tanca? Será que você já fez isso? Já fez isso? Bom, se você fez isso, você desembolsou 500 pau. Então, 500 milhões, 500 mil né, sei lá, 500 mil né. Então vou esperar ele pegar lá, deixa eu já ficar aqui no jeito. Ó pessoal, seguinte, eu vou ter que ficar aqui no traje balístico porque o Gabriel Cabasso não tem a parada, ele falou que tinha. E a gente ia fazer tipo as duas visões, mas vai ser só a minha. Então Gabriel, já tô com a roupa aqui. Pode sentar o chumbo aí em mim, aí. Tá, beleza. Tô chegando aqui no Trevor, no aeroporto. Hã? Tô chegando aí no aeroporto, pô. Que aeroporto tá maluco, cara? Você não tá no aeroporto do Trevor? Tô, mas o que você vai fazer aqui? Eu vou mirar em você, pra atirar. Ah, tá, achei que você ia vir aqui, velho. Você comprou qual, manual ou automático? Manual. Pô, mó prometão, velho. Que eu não pagou automático. Ah, manual, tá ligado, né? Manda um print dessa tela sua aí, a hora que você estiver atirando em mim. Tá gravando. Tá. Nossa, eu quero print. Fota. Yeah. O que demora pra chegar no cara, né, velho? Ah, você vê se apagar o... O cara comprou o pacote de 20 bilhões. Chega rapidão? É, pô, já vai direto. É só essa a diferença do automático pro manual? É isso, se você atirar, o cara não consegue desviar. Ó, tô te vendo aqui, hein? Nossa. Pode meter bala? Vai. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vai, pô, atira. Um. Foi. Caraca, não tancou, não. Obliterado. Como assim? Ah, porque eu fui morto pelo canhão, é isso? É. Ah, olha só, rapaz. Que loucura. Bom, pessoal, é o seguinte. A gente vai fazer as duas visões, mas como o Gabriel tá sem a roupa, vai ser só essa mesmo. Então, como vocês podem ver aí, o canhão, ele, sim, a roupa não tanca, ele destruiu. O cara tiver que a roupa tá lascada. Trollou na sessão aí, ó. Mas você precisa ter dinheiro, se você não tiver dinheiro. Apesar que isso aí, depois que você usa, é, 30 minutos, sei lá, 40 minutos, pra... Quanto que tá aí pra pegar de novo? Acho que é uma hora. Ah, 47 minutos, é 50 minutos. 50, quase, quase uma hora pra você pegar outra. Mas, enfim, o teste tá aí. Eu acho que muitos de vocês gostariam de ter visto isso aí. Eu demorei muito pra trazer, mas o teste foi feito e não tanca. A roupa não tanca. O trem, dá uma olhada lá no trem lá, porque a gente fez do trem. Se você não viu, ah, será que o tanque, será que o tanque, será que o tanque, será que destrói o trem, não sei o quê e tal. Dá uma olhada no vídeo, beleza, galera? Então, eu vou ficando por aqui. Valeu, Gabriel. Tamo junto de nada, valeu, galera. Galera, vai deixar o seu like aí, compartilha, se inscreve no canal. E se quiser sugerir algum teste, fica à vontade aqui na descrição. Não, na descrição não, nos comentários, beleza? Fui!